Ok, ok, vamos terminar o vídeo anterior, houve um problema técnico lá, vamos terminar aqui, vamos pegar o S-15 aqui, problemas técnicos pessoal, é só ele mostrar os dentes ali, beleza, olha o S-15 ali agora, agora sim, vamos travar ele, como ele não tem como selecionar, agora sim, selecionar o alvo, fotei em ele, que o outro já morreu, olha lá, Standby, CTRL-C, Standby, vou atirar no limite, no limite, vamos brincar com o Thor, não, vamos tirar aqui, beleza, e um ele pegou, ele pegou um míssel, não, não, estourou no céu, vamos ver se pega, 36%, estou vendo fumaça, logo logo ele explode, se tem fumaça, logo logo ela explode, bom, se está ele sozinho, acho que dá para chegar lá perto, se ele quiser, eu dou um empurrão nele, para o precipício, é pronto, morreu, F-A-18C, rola pessoal, esse aqui é o finalzinho do vídeo, é porque houve um problema técnico que eu tive de fazer um gata aqui, senão ia ficar feio, olha lá, morreu, AGM-88C no modo T-O-O, pera aí, como eu expliquei pessoal, dá uma lida nesse PDF aqui, que vocês acham fácil na internet, tem tudo que vocês precisam, ou seja, a parte teórica, que no manual do DCS tem pouca coisa, aqui está resumido, essa parte aqui tem muita informação, fica até difícil usar ela no mesmo vídeo, espera que tenha sido útil, espera aí, volta lá, é aquele esqueminha pessoal, esquece de dar o joinha não, sabe como é que é o pessoal do YouTube, os caras acham que a gente tem empregado deles, é isso aí, aguardo o próximo vídeo, fui!